Frito, mexido, cozido, da forma que for, o ovo está sempre presente no cardápio dos brasileiros. Além de ser considerado uma alternativa mais em conta em relação à carne bovina. Mas desde o final do ano passado, o preço do ovo sofre reajustes. O último aumento foi de R$ 3,00. As famosas placas, que inicialmente custavam R$ 10,00, agora são encontradas por até R$ 17,00. Pesquisar onde seja mais barato. A carne está cara, a opção, o ovo faz várias comidas, tem várias opções de fazer com ovo. Faz mexidinho com quiabo, com mastigia, com meio legumes, frigideira com repolho. O ovo ainda é uma das alternativas mais baratas, que complementam a alimentação. E eu creio que a pesquisa também é válida, para pelo menos reduzir um pouco os aumentos. Castelo roda a cidade vendendo ovos e houve reclamação de consumidores o tempo todo. A caixa de ovo a gente pegava de R$ 85,00. Há uns 4, 5 meses atrás, hoje a gente está pegando R$ 140,00, R$ 150,00. Infelizmente, teve aumento também do combustível. Infelizmente, não está tendo como a gente trabalhar, está ficando complicado. Esta feirante diz que ainda não sentiu impacto nas vendas. Não tem como ficar sem, né? Então, a procura continua. O que diferencia hoje é realmente a quantidade. O custo da ração para alimentar galinhas e o aumento do dólar são alguns fatores que fizeram o preço do ovo disparar. É preciso ter atenção para escapar de preços abusivos. Isso se deu também devido ao aumento das principais fontes de proteínas consumidas, que são as de bovinos, suínos e aves. E o consumidor buscou um produto que substituísse esse valor proteico que fosse mais barato, saudável e versátil.